Olá, comunidade da Faced. Infelizmente, não foi possível retomarmos nossas atividades presenciais dia 17 de janeiro, mas estamos trabalhando fortemente para uma retomada do nosso prédio azul. Por isso, continuamos pedindo a todos que se cuidem, tomem a vacina, usem máscaras e se protejam, para que a gente possa brevemente retornar à nossa presencialidade. E como um convite para esse semestre 2021-2, chamamos vocês para a nossa aula inaugural de quarta-feira, dia 9, às 10h30, pelo canal do YouTube da Faculdade de Educação. Uma aula que ganhou de presente o título do livro do José Faleiro, Mas em que mundo tu vive? Um querido que estará conosco nesta aula, mediada pela professora Carla Meiners e, com debatedores, professora Sharon Moretti e professor Marcos Mello. Uma manhã que promete um lindo encontro, uma força amorosa e um esperançar freiriano que nos preenche a alma e o coração. Um grande abraço, um excelente semestre para todos nós e que brevemente possamos voltar a povoar a nossa universidade. Grande abraço!